A voz da igreja e o ensinamento social cristão O terrorismo é sempre contrário ao ensinamento social cristão. O que o ensinamento social cristão propõe é sempre uma sociedade democrática, pacífica, construída na base da civilização do amor, uma sociedade participativa, com dignidade e todo respeito e em todos os sentidos. E a anarquia e o terrorismo são ações contrárias à civilização do amor. Portanto, o ensinamento social cristão condena toda e qualquer atitude terrorista. Existem terrorismos e terrorismos, na verdade, porque tem pessoas que, à base de fundamentalismos, e baseados também em convicções muito ideológicas e ou particulares, acabam por destruir o tecido social. E o ensinamento social cristão visa a construção da sociedade no seu todo e com liberdade de expressão. Mas quando nós fugimos da verdade, que é uma contínua e eterna busca, nós nos deformamos. Perdemos a linha reta da verdade. Perdemos o rumo e fazemos atrocidades e destruímos, matamos. Então, o ensinamento social cristão vê no terrorismo uma fuga da verdade e uma afronta aos apelos de Deus. O terrorismo é irracionalidade, é falta de argumento inteligente. É destruir por destruir, matar por matar. E, portanto, não há como aprovar, senão, pelo contrário, condenar toda a atitude terrorista. Também nós podemos, em nossa vida, sermos terroristas. Na hora em que perdemos a capacidade de autocrítica, capacidade de autoavaliação, capacidade de questionar com argumentação sólida, podemos também nós fazermos terrorismo. não ao extremo, como aconteceu nos últimos dias na França, mas podemos fazer terrorismo entre nós quando não respeitamos a liberdade e os direitos democráticos que os direitos humanos têm consolidado para o mundo inteiro. A voz da igreja e o ensinamento social cristão.